Uma movimentação grande de policiais nesse momento aqui na Avenida Sao Eukinde, no cruzamento com a Francisco Gabriel Arruda. Isso porque essa farmácia acaba de ser assaltada. Dois rapazes chegaram aqui, um deles armados. Renderam os funcionários, levaram todos para um banheiro que fica no fundo desse estabelecimento e lá trancaram os funcionários. Mas antes disso, levaram pertences deles, como celulares e também joias e o dinheiro do caixa. A polícia nesse momento está aqui no local colhendo mais informações para tentar saber quem que cometeu esse assalto e como eles conseguiram fugir. De acordo com informações de testemunhas, eles teriam fugido em uma moto. Eram dois rapazes e um deles estava armado. Nesse momento, a farmácia está sendo fechada aqui por uma das funcionárias. Eles vão tentar verificar nas câmaras de segurança mais informações e mais detalhes para na sequência a polícia ir atrás desses bandidos. Não foram presos, lamentavelmente, demonstraram-se bastante ousados na prática delitiva. E nós vamos aí, dispondo das imagens do crime, tentar identificá-los, que pelas características da ação, deve ser das imediações mesmo. E nós vamos lá, dispondo das imagens do crime.